A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 36 a 40 Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana filha de Fanuel da tribo de Azer Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com seu marido Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos Não saia do templo dia e noite servindo a Deus com jejum e orações Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele Querido irmão, querida irmã Que beleza a vida desta profetisa A palavra de Deus nos mostra homens e mulheres capazes de enxergar os acontecimentos por dentro A profecia é isso Não é adivinhação Mas é olhar para os rumos dos acontecimentos Deixar-se iluminar e conduzir pela palavra de Deus E com a luz dessa palavra Perceber por onde as coisas caminham Assim era esta mulher Uma mulher que fazia o que? Servia a Deus com jejum e oração Eu me recordo Alguns meses atrás, no dia 7 de setembro Do ano que está para terminar Quando o Papa convidou o mundo inteiro Ao jejum e a oração pela paz Armas bíblicas O Papa teve a coragem de oferecer esta proposta ao mundo E o resultado foi que se freou um pouco aquela perspectiva de invasão da Síria Que faria com que as coisas se tornassem piores do que ainda se encontram Jejum e oração Armas de Ana profetisa Armas de Papa Francisco Armas dos cristãos Nos tempos bíblicos e nos tempos atuais Palavra de vida eterna Armas de Papa Francisco 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 Armas de Papa Francisco